Olá pessoal, fala amigos Vamos deixar aqui o quarto passo Para iniciantes Bom, a primeira aula foi o acorde de Ré Maior Depois ensinei os relativos Depois o Si Menor Então nesse caso vocês aprenderam a tonalidade de Si Menor Completa com os relativos E o Ré Maior Completo também Ré, Lá, Sol e os relativos Então tá Hoje nós vamos aprender aqui Mi Maior Só dois acordes Mi Maior Primeira casa Inicia aqui Indicador na terceira corda Anelar na quarta E médio na quinta Toca todas as cordas Esse é o Mi Maior Aí vem o Si com sétima Mínimo na primeira Anelar na terceira Médio na quinta Indicador na quarta Se é com sétima Si com sétima É o outro acorde É o outro acorde E esse mesmo acorde aí Ele é feito aqui A segunda casa O pé estando na A segunda casa Aí pula uma casa Pula a terceira E coloca três dedos Da segunda Segunda, terceira e quarta E quarta corda Aqui na quarta casa Essa aqui é de Pestana É Si Que é a segunda também De Mi É a mesma coisa Você faz Aqui é o Mi Segunda dele É Si com sétima Ou Si Tanto faz Então o que acontece Você vai aprender essas Vamos fazer um ritmo pra ela Você vai fazer isso Veja bem Uma vez com o polegar Pra baixo Aí De novo Uma vez com o polegar Pra baixo Uma vez com todos os dedos E outra com o polegar Vai ficar assim Aí faz aqui Volta no Mi Aqui Esse é o exercício O que acontece Quando você aprender Esses dois acordes Eu vou colocar Eu vou mostrar pra você Como você já aprendeu Um tom a mais Você vai aprender Dois acordes E na realidade Já vai saber Mais um tom Então Aí o que acontece Vamos fazer um ritmo completo Você vai fazer Ó Mesma coisa que tava fazendo No primeiro Primeiro com o polegar Aí uma com os dedos todos E outra com o polegar Aí depois Muito simples Aí Entendeu? É isso aí então Esse é muito fácil Esse segundo passo aqui É muito simples Pega isso aqui E depois eu vou Mostrar pra vocês Que vocês já aprendem Mais um outro tom Aí a gente já vai Colocar uma outra música Pra você estar acompanhando Esse aqui é só exercício Ó Mi maior Si com sétimo Mi maior Si com sétimo Valeu? Esse é o quarto passo Ok? No quinto passo A gente já coloca uma música E já vai Tocando ela Valeu gente? Espero que vocês Peguem rapidinho aí Pra gente soltar O quinto passo Entendeu? Valeu Um abraço Tchau